Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga, um vídeo de Green Hell mais que especial. Hoje a gente vai mostrar uma novidade em primeira mão, nós vamos caçar o Tatu, o novo animal que foi adicionado ao jogo. Queria agradecer de coração já ao inscrito aí R. Sinoreto, se for assim que se pronuncia, por ter nos passado essa dica. Ele pegou o Tatu e mostrou pra mim aqui na Discord, então olha só, vamos lá trazer então pra galera como se pega o Tatu. Então já deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado pelo apoio sensacional que vocês tem dado a essa série e as outras séries que nós estamos fazendo. Primeira coisa que eu precisar é armadilha de corda, então eu preciso ir lá pro 4119 e pegar ela. Então vou ter que dar uma banda bem louca aqui, porque a gente precisa passar por dentro da caverna pra sair desse lado do 4119. Beleza galera? Então vamos lá, partir por aqui. Vamos primeiro até o 19, depois a gente desce até o 41, que eu acho que é mais fácil, só seguir reto aqui, na verdade não é tanta volta. Gente, muito legal mesmo, eu vi a foto do Tatu penduradinho, achei muito da hora. Então isso só quer dizer que mais coisas não ser acionada ao jogo, com certeza. Tá todo mundo pedindo atualização, esse jogo não tem mais o que fazer. Galera, tenham paciência, o jogo tá realmente irado e só vai melhorar a imersão dele. E aí já tem uma imersão já fora de série que nem outro jogo tem. Amém até o 19. E o apoio de vocês aqui tá sendo monstruoso. Eu nem tenho como agradecer, o canal tá crescendo demais. Eu tô trazendo mais jogos também, nessa vibe, nesse ritmo, pra vocês continuarem aqui, além do Green Hell, também serem aí, olharem as outras séries. Caraca, aí já vem uma porcaria de um bichinho. Onde é que tá tu, cara? Onde é que tá tu é ótimo, né? Agora tudo tá tu, ó. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Opa, opa, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Abel, olha a perna direita aí, do outro lado deve ter mais dois. Show de bola. Vamos seguir até o 19. Cuidar com a onça, né, gente? Cuidar com tudo, na verdade. Tô querendo ir pra lá agora. 19, gente, vamos ter que seguir pra lá. Tamo no 25, ó. Vamos seguir pra lá pra chegar até o 19. A canseira pegando. Tô tentando fazer rápido pra não passar o dia. Eu acordei bem cedo, que hora que são isso? 8h34 da manhã, então a gente acordou cedo hoje pra arrecassar o tatu. Hoje a gente quebrou o porquinho do nosso relógio lá e vamos que vamos. Olha ali. Galera, não sei se é só com essa armadilha que pega, tá? Mas eu vou aproveitar que ele pegou com essa armadilha e vou tentar fazer ela pra gente fazer esse teste. Talvez dá pra encontrar agora ele pelo mapa e caçar ele normalmente. Então a gente tem que ficar de olho, daqui a pouco a gente tá tropeçando no tatu. Vamos lá. 4119. Que a gente tá subindo um pouco, a gente vai ter que depois pegar bem pra aquele lado. Pegando a... Essa armadilha, a gente já vai pegar ele mais facilmente. E vai ficar bonitão ele penduradaço. Ali tem uma cobrinha. Vou até dar umas olhadas e a gente não vê ele pelo caminho. Daqui a pouco a gente tropeça no tatu, não vê. Ó, tamo chegando aí no 19. Sai daqui, cobra, eu te vi antes de tu me ver. Ali não é tatu, não. É uma anta. Essa é uma antu. Não tô nem cuidando bicho no chão. Tô indo aqui, tô indo. A gente vai ter que começar a pegar o E já aqui. Pera aí, acho que eu vi um bicho diferente aí, não vi? Olha, hein? Olha que eu já vi bicho diferente. Vamos lá, galera. Tão quase 19, agora é só seguir pro E aqui. Bem próximo aqui a armadilha. 4119, ó. Daqui o sul, mais ou menos isso. Tem que cuidar que por aqui também tem a onça. Olha a onça. Onça. Olha a onça. 19, gente. Agora é só seguir pro E, ó. Agora é só seguir pro E. Depois eu vou pra localização onde esse meu amigo achou o tatu. Pra gente acatar ele lá. 41. Agora tem que subir pra cá, ó. Tá no meio da mata aqui. Ó o formigueiro aqui, só pra me vulgar. 4119. Pra cá, Bel. Pra cá. A gente vai precisar de corda pra fazer a armadilha de laço. Mas vamos levando também, né, gente? Enquanto tem aqui, vamos levar as sutinhas também. Não adianta ir pra lá passando fome, que não vai ser útil pra nós. Show. Vamos subindo pra cá. 4119. Tamo quase lá, gente. Quase lá. Aqui um pouquinho pra baixo. É perto, né, que tem aquela caverna cheia de... Eita. Ó. É aqui pra baixo, ó. Aqui. Cadê, 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 cadê? Tamo chegando nela. Só por ver o tatu, gente. Só por ver o tatu. Aqui, ó. 4119. Por aqui é armadilha, não? É por aqui. Vamos catar que eu acho que é descendo uma desses dois lugares. Vou pra cá. Acho que é aqui pra baixo. Na beira da estrada mesmo. A gente já passou ela várias vezes. Opa, a frutinha aqui. Sai, índio. Índio não, índio não. Sai. Ah, lá tá o índio safado. Vem, índio. Só um atacado. É só um, pelo jeito. Vem, índio. Vem, vem. Não dá mais ataque. Ué. Ué. Olha aí, ó. Que safado. Vai me jogar pedra? Vem mais uma vez, vem. Tem que se ligar que se for no meio da floresta ali, ele acaba bugando a certa folha em vez dele. Que isso? Morre, maldito. Vem, 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 vem. Vem cá. Vem, 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 vem. Ó, ele dá uma volta. Caiu que nem um saco de batata. É isso aí. E já vamos curar aqui onde é que a gente machucou. Espero que não foi em muitos lugares. Lembrando que a gente tá jogando no hard, né, gente? Então no hard é sempre mais difícil. Ó, aqui ele já deu uma porrada. Acho que era só ali, gente. Acredito que isso era só ali. Aham, só ali. Beleza. Agora vamos descer aqui que a gente tá pertinho da armadilha. Cadê essa armadilha? Aqui, ó. Armadilha de corda, gente. Aprendemos aqui, então. Armadilha de laço, na verdade. E aqui a gente desce pra essa caverna. Que eu vou descer por quê? Porque aqui a gente pega muita... Essa caverna é muito importante, gente. Vocês pegam muita molineira aqui. Muita mesmo, gente. Ó. Sempre que você estiver aqui próximo, vocês vêm nesse lugar. Que é onde vocês vão achar muita, muita molineira. Tipo o paraíso da molineira aqui. Tá? Então aqui a gente vai quebrar aqui. Vai beber um pouco da água. Vai quebrar o coco de novo. E vai comer ele. Mais molineira aqui, ó. Tem mais, olha. Tem mais molineira, galera. A gente chegou a quebrar o machado de tanta molineira, ó. Vamos confeccionar tudo isso. Ou eu não vou confeccionar agora pra não perder muito tempo aqui. Deixa eu fazer só algumas aqui. A gente vai ficar muito tempo aqui. Vamos ver como é que tá, o que, como é que tá nossas proteínas. Faltando mais é água, na verdade. Mais é água e um pouquinho só. Vamos comer isso aqui que eu acho que vai melhorar a nossa água já. Ó. Trouxe bastante coisa pra nós. Show de bola. Agora é bom comer uma carne que... Não, vou aguardar um pouco. Vou aguardar um pouco. E aí a gente pegou muita molineira, então. Caso venha mais índio incomodar nós, a gente já tá tranquilo. Vamos só produzir aqui mais uma machadinha. Ah, eu tô sem espaço. Deixa eu fazer uma faca. Se eu tiver pedra, né? Acho que tem sim, né? Vou fazer mais um machado pra gente levar. E caçar o nosso tatu. Aqui. Agora a gente vem aqui pegar aqui um negócio. Pegar uma corda. Show de bola. Aí, show de bola, galera. A gente tá com facão também, tinha até esquecido. Bom, agora vamos pra posição que ele achou o tatu. Que é o 50-23. Então a gente vai ter que agora... Vou ir um pouco... Bastante pro W, né? Na verdade. Um pouquinho pro Sul. Então vamos lá. Tem mais molineira, galera. Não vou nem... Não, vou pegar assim porque... A gente nunca sabe quando vai precisar. Molineira nunca é demais, né? Então a gente tem que pegar agora pro W aqui. E até nos 50. Índio Xaveco. E aí a gente parte pro 23. Que tá bem pertinho, na verdade. Bem pertinho, não. Eu sei que eu tô um pouco mais longe. Seguir esse caminho reto. Vamos seguir e vamos olhando aqui. A estamina vai diminuindo. Olha o que a gente tem de molineira. Muita coisa. Cuidar que aqui tem... Ó, a cobra ali. Vamos pegar caso a gente precise de alguma carne. Galera, todo mundo tá dando dica. Faz lança de osso, faz lança de obsidian. Gente, não precisa fazer. Não é que eu não sei fazer, tá? Mas eu não preciso ficar todo vídeo craftando os negócios ali. Então a gente só não faz... Olha lá, gente. Opa. Vocês viram o bichão? Eu acho que era um bicho diferente, hein? Acho que não. Tô só zoando vocês. Tô deixando vocês mais curiosos que eu tô. Vamos ver se a gente acha o Tatu. Tatu, gente. Tatu é um bicho que tem. Então tem todo sentido, né? 50, 23. A gente vai ter que ir mais pra lá. E vamos ter que seguir pro sul. Então é mesmo o lado contrário, gente. Mas é mais ou menos esse lugar aqui, eu acho, hein? Vamos seguir pro sul primeiro, de repente. 50, 23, né? Então a gente tem que seguir pro sul igual. A gente vai seguir pro sul agora, e depois a gente segue pro outro lado. A gente tem que achar uns cogumelos aí, que ia ser da hora. A gente pode ir primeiro pro 23, ó. Vai ficar mais fácil. É bem perto lá do camping. É, mais ou menos esse cenário aqui, ó. Não, não. Onça não, onça não, onça não. Ai, olha a onça aqui, gente. Ah, matei uma onça também. A Abel mata a onça, caça o Tatu. Onça não é nada, né, gente? Quem mata a onça não tá nem aí pra Tatu, né? Me desculpa. Cês viram como eu sou rápido, né, gente? Nos meus instintos. Caraca, gente, ó. O vídeo já tá top. Até a onça sem a onça nem vê o que aconteceu. A gente tem que ir mais ou menos pra cá. Nessa direção que ele pegou. 50, 23. Opa, cogumelo azul, gente, que é bem difícil achar. Sempre que achar esse cogumelo, pega. É ele que cura a lombriga, que a galera curte no meu canal. Torce até pela lombriga, mas não torce por mim. 50, 23, gente, ó. Tamo subindo, tamo... Tem que cuidar, tem que cuidar aí. Vamos pegar esse Tatu. 50, 23, acho que é por aqui. Eu tô falando por aqui, mas eu não tenho nem ideia onde é que era. Quero achar a toca do Tatu. 50... Aqui, mais ou menos, mais ainda pra cá, gente. Mais pra cá. Acho que era perto desses paredões aí. Lá em cima, será? Ali, ó. Quase, hein. Onde é que tá essa cobra que eu não vi? Vai daqui, vadia. Quero lançar, não quero nem tá carne. Acho que é até esse lado aqui. 50... É quase isso aqui, gente, ó. É um W, 50, 23. Talvez tem outros locais do mapa, gente. Mas como eu não sei, eu tô indo diretamente onde é que ele achou. Pra ficar mais fácil, né? Olha aí, 50, 23. Vamos lá, vamos pular aqui, ó. É, eu não lembro ter esse lugar aqui, gente. Não lembro, sim. Porque aqui tá meio bugado o negócio. A gente tá chegando lá. Ah, sim, lembrei. Você aperta o acampamento ali. Ó, 50, 24 a gente já tá. Então agora, na verdade, tem que ir pra cá. Ah, é bem perto, ó, gente. Acho que foi por aqui que ele pegou. 50, seria mais pra cá. E mais pro norte. Mais ou menos aqui. Ali é um porco, ó. Acho que foi por aqui embaixo, ó, galera. Aham, acho que foi aqui embaixo. Lá embaixo que ele pegou, ó. 50, 23. É ali embaixo. Vamos descer ali, então. Descer com o nosso amigo porcão. Descer por aqui, que é o rasinho. Ainda parecia de boa. Ah, queria. Eu tô com o bichinho já aqui, ó. Deixa eu olhar. Aqui. Sai, bichinho, sai de mim. 50. Estamos chegando, ó. Aqui embaixo. Não é exatamente nessa área, né? Mas é aqui pertinho. Vamos fazer aqui embaixo. Vamos fazer uma armadilha, ó. Galera, na verdade, eu errei a posição, tá? Era 53, 20. Fiz a minha armadilha aqui. Eu botei uma carne de cobra aqui embaixo. Eu vou dormir. Vamos ver se quando a gente acordar o bichão vai estar aqui. Essa área aqui é perto dos manguezal. Canaviais, né? Olha lá. Do outro lado tá o nosso camping lá, tá vendo? Do outro lado lá nós temos o negócio, as docas, eu acho, de pesca. Tem uns índios lá também, ó. Bom, beleza. Eu vou deitar aqui. E vamos torcer. Pra gente pegar um tatu já essa madrugada. Vamos lá, então. Bora dar aquela dormidinha máster. Que eu fiz uma outra casinha aqui. E vamos lá. Partiu. Galera, aproveitei que eu tava próximo ali dos 50 a 23, ó. E vem nesse acampamento aqui. Que a gente esqueceu de passar no último vídeo. Que tem aqui a fogueirinha que a gente já viu. Que tem o deformador de bambu. E tem também aqui a casa média, tá? Então eu já aproveitei. Que tava bem pertinho. E se Deus quiser, quando a gente voltar, o tatu vai estar lá pendurado nos esperando, hein? Isso vai ser bem da hora. Essa posição aqui, só pra avisar vocês, é a... 52, 17, tá? O 51, 17, vocês acham isso aqui. Tem até um arco aqui, ó, galera. Vamos pegar tudo que tem aqui. Muito cogumelo. A gente tá bem de alimentação. Então tá bem tranquilo. E só voltar mesmo pra ver se aquele tatu vai estar lá esperando a gente penduradinho. Será que vai estar, gente? Ai, ai, ai. Vamos descobrir, vamos descobrir. Deixa eu jogar no chão isso aqui. Bom, vou dar um pulinho e já voltamos lá. Aqui é o pier, tá? Vocês estão vendo? Então, agora eu vou seguir pra direção onde a gente botou a armadilha de tatu. Vamos ver, né? Vai que ele tá lá penduradinho. Vai ser da hora. Vamos chegar lá perto. Nunca como essa fruta aqui, ó, gente. Nunca como. Nem assado, nem frito. Até agora eu só tive mais experiências com ela. Vamos ver se a gente acha o nosso tatu aqui. Fiz um pouquinho mais pra baixo. Galera, olha aqui, galera. Olha aqui, galera. Olha aqui, olha aqui. Olha aí, galera. Olha que massa, gente. Olha isso, galera. Que sensacional, gente. Peguei o tatu, galera. Olha só. Caraca, gente. Olha que da hora. Não, gente. Sensacional. Olha aí, gente. Olha o bichão. Olha o bichão aí, hein? Olha o bichão aqui. Hein? Duvido que vocês viram isso aqui em outro canal ainda. Quer dizer, talvez já viram, mas sensacional, galera. Peguei o meu tatu. Agora são exatamente mais ou menos 10 para 5, gente. Demorou bastante pra eu pegar ele, tá? Não veio de primeira. Então, vocês tentem várias vezes. Eu usei carne de humano. Mas o meu outro amigo, ele pegou com um verme mesmo, galera. Tá aqui o bichão. Estirado, se balançando. Pedindo pra sair já, galera. Olha só que interessante, galera. Uma coisa que eu vi aqui, ó. Tem uma toca aqui, vocês estão vendo? De repente ele vem dessa toca, né? Não sei se tem outros locais do mapa. Vocês dão uma procurada e me digam. Mas, galera, tá aí. Peguemos o tatu, então. Um bicho que eu não tinha visto ainda. Não sei se veio na atualização. Ou se a gente só não tinha pego ele ainda. Mas sensacional aí. Muito obrigado a dica do amigo aí, Sinoreto. E vamos que vamos, né, galera? Vamos abrir ele, então, né? Já que eu sei que vocês querem ver a gente abrir ele. Olha só que coisa linda, gente. Peguei um tatu, galera. Vamos abrir o tatu, então. Vamos cortar ele. Caiu no chão, ó. Uma bolinha. Soltei o moelo. Carne de tatu agora pra nós. Bom, galera. Deixa aquele like aí até que conseguimos pegar o bichão. E valeu mesmo pela dica aí do nosso amigo R. Sinoreto. Valeu mesmo, cara. Então, mais um super vídeo aí de Green Hell pra vocês. Que hoje saiu até mais cedo. Realmente pra mostrar essa novidade. E espero que tenham gostado, né, galera? Então, posição aqui, ó. Olha que esse lindo... Por do Sol a gente vai curtir aqui ainda. 5320. É bem aqui em cima. Eu tinha feito a armadilha mais pra baixo ali e não tinha funcionado. Então, bem aqui em cima dessa pedra, bem pertinho ali do camping. Eu consegui pegar, então, aí o nosso tatu. E espero que vocês também consigam pegar alguns tatus aí. Vamos ver se a gente não acha mais alguns bichos, de repente. Nessa série a gente vai fazer muito mais armadilhas, né, galera? Então é isso. Um grande abraço. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.